Música Estamos aqui nesse momento aproximando do dia 25, uma data especial 25 de dezembro onde comemoramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo então quero deixar aqui uma mensagem de alegria, de paz, de felicidade para toda a nossa cidade de Rio de Fora e que tenha o prazer de poder estar contribuindo com todos os cidadãos aqui do nosso município num momento não só do Natal, mas por todo o ano de momento muito especial com um trabalho bem realizado, pelo menos é o que a gente está avaliando então desejo a você, a seus familiares, um Natal super abençoado com toda a proteção de Deus e que um ano novo maravilhoso possa estar acontecendo para todos nós que é uma data também muito especial quando a gente vai estar comemorando mais um ano de vida então deixo aqui os nossos sinceros agradecimentos e um abraço a todos os cidadãos do município de Rio de Fora Feliz Natal, Feliz Ano Novo Feliz Natal, 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 Fel